Fala, empreendedor! Tudo bom? Uma dúvida frequente que aparece dos marinheiros de primeira viagem no marketing digital, empresas que estão começando ainda a anunciar, é o seguinte. Fernando, eu devo anunciar no Facebook ou no Google AdWords? Qual que é a melhor mídia? Bom, na verdade são mídias completamente distintas umas das outras, com finalidades diferentes. Existem outras mídias, mas bom, vamos falar dessas, porque essas talvez sejam as principais hoje no mercado, onde estão boa parte das pessoas. Então, dentre todas as redes sociais, o Facebook tem uma gama enorme de pessoas acessando diariamente, a todo instante, essa rede social. Então, consequentemente, vai ganhar também a visibilidade das empresas. Então, as empresas vão olhar para essa mídia com uma oportunidade. Se as pessoas estão lá, eu, como marca, também preciso estar lá, porque o meu público-alvo também está lá. E o Google AdWords, que é a ferramenta de anúncios do Google, o Google é a principal hoje ferramenta de buscas do mundo. Então, as pessoas acessam. Quando você tem uma necessidade, algum lugar que você quer ir, alguma coisa que você quer aprender, algum produto que você quer comprar, é no Google que você vai. Você vai procurar por aquela palavra-chave que você acredita estar relacionado àquilo que você busca. Então, a ferramenta do Google AdWords, que é a ferramenta de anúncios Google, vai fazer com que você apareça nas primeiras posições para aquelas palavras-chave que o seu potencial cliente está lá. diferente do Facebook, porque o Facebook tem outro tipo de segmentação. Então, quando um potencial cliente, ele fala assim, pô, preciso comprar o micro-ondas. Não é no Facebook que ele vai procurar, né? Ele fala assim, bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas redes sociais, no Facebook, para ver se eu vejo um anúncio de micro-ondas. Eu vou lá, clico e compro. Não, não é assim. É no buscador do Google que ele vai. O que existe como grande potencial para a tua marca é o contexto. São os interesses que essa pessoa, são os rastros que essa pessoa acaba deixando nas redes sociais. Então, ela acaba mostrando os gostos dela, as preferências. Então, é importante que você, como marca, saiba quem são as personas, quem são as pessoas. Conheça um pouco mais do seu público, que tipo de gostos que essa pessoa tem, que preferências que ela tem, porque dessa forma você vai conseguir impactar ela também nas redes sociais. Mas grande parte dessa estratégia voltada para as redes sociais tem que estar 100% atrelada a conteúdo. Conteúdo de qualidade. Porque dessa forma você consegue impactar ela não com anúncios. Não é legal você fazer um anúncio tentando vender sua marca, tentando vender seu produto, considerando que o cliente está próximo do momento de compra. E ele está entrando nas redes sociais procurando para o seu produto e serviço. Não. É lógico que existem estratégias, não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, que é curto, mas existe a forma de você fazer um remarketing com o seu cliente. Então, uma vez que ele acessou seu site, você conseguir veicular um banner no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, falando, olha, se você não comprou essa passagem aérea, por exemplo, vamos supor que o anunciante que você tem uma empresa de viagens, por exemplo. Se você visualizou no meu site isso e não comprou, talvez você possa se interessar por esse desconto que eu estou oferecendo para você. Aí você pode mostrar esse anúncio nas redes sociais, entendeu? E diferente do Google, porque o Google, aí sim, você pode considerar que aquela pessoa está próximo do momento de compra. Aí você vai lá e monta um anúncio pensando nesse momento, nessa jornada que ele está. Legal. Bom, vídeo curto, espero que eu tenha conseguido, em poucas palavras, mostrar essa distinção que tem entre essas duas mídias. As duas são muito importantes e as duas podem trazer resultados muito expressivos para o seu negócio. Eu conheço empresas que tiveram um resultado muito maior no Facebook do que no anúncios Google. E a recíproca também é verdadeira. Empresas que tiveram um resultado muito grande no Google e não tiveram nas redes sociais. Vai depender muito do seu produto, serviço, se é B2B, se você está vendendo para outra empresa ou se está vendendo para um consumidor final. Enfim, muitas coisas precisam ser avaliadas para você tomar uma decisão se você vai investir ou não e o quanto que você vai investir em cada uma dessas mídias. Legal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.